Bom dia! Todo mundo acordou! Bom dia! Esse aqui é o ônibus. E olha o dia, minha gente! Pelo menos não tá chovendo, mas tá bem fechado o tempo. Continuamos. Agora eu vou tomar um cafezinho. Bom dia, bom dia, minha gente! Gente, começando mais um vídeo por aqui. Como vocês estão? Hoje é sexta-feira por aqui, dia 23. Não está chovendo, mas tá ranublado. Mas pelo menos não tá chovendo, vou colocar minha roupa pra lavar, porque eu tenho muita roupa pra lavar. Eu vou colocar algumas pra ver se pega esse dentinho que tá tendo. E hoje o Rafa sai meio-dia do trabalho, então a gente vai no mercado comprar as coisinhas pro Natal, que a gente vai fazer aqui em casa amanhã. Eu sabia que a minha intuição hoje tava muito boa. Olha, gente! Olha lá, gente! Ai, como eu amo isso, o sol! Meu filho, você veio! Você veio, gente! Ai, não acredito! Vou estender agora a roupa. Fica aproveitar, né, gente? Ai, que delícia! Ai, meu Deus! Que coisa boa! O sol apareceu! E, 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 e... Tererirere, e, tererere... Hoje o Rafael vai ter um almoço lá na empresa, né, e arrumaram todas as mesas. Vou até mostrar aqui a foto pra vocês, tipo, pra eles comerem lá e tal. Olha isso, gente. Deixa eu mostrar. Olha lá. Já tá lá tudo preparado pro almoço. E, gente, é muita faca na mesa. É aquelas coisas muito chiques, ó. Aí eu falei pro Rafael, né? Mô, você não sabe comer com tudo isso. Eu falei pra ele, já fica de olho, copia eles, né? Porque é três talheres, é três colheres, deixa eu ver o que mais... Não, três garfos de sobremesa, não sei o que, a faca pequena, a faca maior, a colher. Falei, fica de olho. Não, eu falei, copia eles, amor. Ele falou, não, eu já tô de olho aqui. Ai, meu Deus do céu. E aí eu nem sei o que que eu vou almoçar hoje com as crianças, porque ele vai tá lá na... Mas também a gente tomou café agora há pouco. São meio-dia 16, a gente enrolou hoje pra caramba pra comer essas coisas. Então aí a gente vai enrolar um pouquinho aqui. Tô aqui esquentando o carro. São... Vai dar três horas agora. O Rafael, vou lá buscar o Rafa rapidinho. Ele fica lá até agora. E aí depois a gente vai lá no mercado ainda. Gente, o mercado já tá cheio. Vamos atravessar aqui, ó. Vem, ó, na calçada. Eu vi o amiguinho na escola. Ah, você viu o amiguinho da escola? O Felipe foi lá buscar o carrinho, mas, gente, tá cheio. Não tem nem vaga pra estacionar. Pegar a saltinha. A gente nem tem. Não tem, gente. Nossa, tá feia as coisas. Vou pegar a salsa. Dessa aqui. Olha que delícia esses chocolates. Hum! Olha, gente, o preço do chocolate. Milka tá R$1,74. Essa aqui, ó, que eu não sei lá. É com amêndoas. Olha o peru inteiro. Vinte e três e noventa e três. Olha o frango inteiro. Esse aqui é... Ah, um frango. Olha lá, cinquenta e cinco. Grandão. Não tinha o pernil. Se a gente levar a carne que você queria fazer, Deus. Que carne vai fazer? Um queijo coalho. Ah, aqui tem essas aqui, ó. Dá pra fazer elas. É picanha. Olha. É que essa aqui tá uma capa dura, vê. Porque ela tá mais molinha. Vê. Também tem uma capinha atrás, mas... Ai, tá molinha. Oi. Isso é sangue. Olha algum sangue. Quer ver se acha uma maior? Preciso achar agora o queijo coalho. Ih! É o que queijo coalho? Não, é um pedaço. Um pedaço aqui as... Não, não é. Ouvi dizer que não tinha ovos e realmente tá sem ovos. Tá em falta o ovo. Caraca. Ainda bem que eu não vou precisar. É, que ajudante. A gente vai pegar uma leinha. Agora que... Não esteja mordada. Ei, cuidado! Ah, esqueceu do saco. Deixa eu pegar aqui. Ó, essa aqui é a que acende. E aquela de lá mantém. O que, ó, Fê? Essa aqui, ó. Fê, aquela comprida. Essa? É assim, a comprida. Ah, comprida. Não, a de cima lá, ó. Não, em cima aí, ó. Essa, é comprida, ó. Essa, Fai. Você já tá aí pegando? Ali, Fê. Lá em cima, aquela lá, ó. Essa? É. Que injusta, eu já tô fazendo. Essa é grossa, não é, amor? Muito grossa? Acho que essa é grande, Igor. Ah, é grande, essa aí, Igor. Essa é muito grande. Ó, pega pequenininha. Olha aqui, ó, pai. Olha aqui, ó. Sai com a dedinha, amor. Essa aí é boa. Vamos lá, gente, as nossas comprinhas para a ceia de Natal. Ó, eu comprei alho. Esse aqui. Eu gostei dele, que ele viu umas cabecinhas maiores. Três leite condensado. Eu vou fazer um mousse de limão amanhã. Então, eu uso dois desses, dois desses, tá? E aí, eu peguei mais um, porque eu vou fazer... Ah, vou fazer um arroz doce agora, que já tá até ali, ó, dá pra dentro. E aí, eu comprei salsa. Salsa. Peguei um pimentão. Peguei limão pra fazer o mousse. Batata, que eu vou fazer uma maionese. Peguei um leite em pó pra fazer o arroz doce. Aí, aqui, a carne que o Rafa vai fazer. A gente pegou bacon. Queijo coalho. Essa salsicha. Pegamos um açúcar. Três sucos. Peguei a maionese, que eu vou usar pra fazer a maionese, né? Só que eu tenho mais uma aí guardada. Eu peguei essa pastilha, né? Aí, eu peguei chocolate. Chocolate é pra gente. Só um que eu vou usar, que eu gosto de fazer com mousse. Aí, eu coloco o limão. Aí, essa aqui é a carne que o Rafa vai fazer. A picanha. Ó, ó quanto que tá o preço tá picando. Um quilo e oitocentos. A gente pagou vinte e três e trinta e oito. Aí, ele vai fazer recheada. Ela recheada com queijo, com a linguiça, com o bacon. Fica muito bom. Pegamos aqui um refrigerante de laranja e uma cola, tá? Tudo... Aí, pegou aquela bolacha ali pro gul. Tudo isso aqui deu... Ó. Trinta e sete e trinta e cinco, tá? Setenta e sete e trinta e cinco. E o combinado aqui é cada um levar um prato. Cada um leva um prato de doce, vai trazer. Um prato de salgado, né? Um frango, algo assim. E mais alguma coisa. E aí, tem a salada. Eu vou fazer a maionese. E cada um vai trazer alguma coisinha. Então, amanhã cedo eu já começo a fazer as coisas. Já vou fazer a maionese pra adiantar. Eu já vou fazer o mousse, que o mousse tem que deixar na geladeira. E a carne, o Rafa vai deixar tudo no esquema temperadinho de manhã. E aí, a gente põe pra assar. A gente queria fazer um pernil, mas não tem mais pernil e a gente não vai. Pra outra cidade pra cobrar o pernil, né? Aí, a gente vai fazer essa carne mesmo. Mas a gente já ia fazer a carne. Aí, deu a vontade de fazer o pernil. Aí, gente. Hoje ficou mais... O arroz ficou um pouquinho mais molinho, né? A última vez ele ficou um pouquinho duro, o arroz. Porque eu não entendia muito dele. Agora, dessa vez eu fiz na pressão pra ficar mais rápido com os lindos. Rapidinho ficou pronto. Aí, eu tava deitada assistindo. A gente tava assistindo o filme demais. Aí, tá frio aqui. Eu esqueci de fechar a janela. Gente, a gente tava assistindo esse filme da Amazon Prime. É 13 vidas e um resgate. Eu acho que é isso. Que as crianças ficam presas numa caverna, gente. De água e os mergulhadores vão tirando eles. É uma história real, né? Que já aconteceu. De verdade, né? Ah, é muito legal. Muito boa mesmo. E agora, a gente vai comer. Passamos as pizzas que tem aqui. Vou comer rapidinho. A gente tá numa folhinha. A gente tomou aquele... Comeu aquele arroz doce já. Aquela hora já faz tempo. E aí, eu vou acender o filme. Eu não sei jogar isso, meu filho. Vai falar com seu irmão. Pergunta pro seu irmão. Por aqui. Ó, gente. Essa aqui é queijo e fiambre. Aí tem de quatro queijos. Essa aqui é carbonara. Ai, gente. Essa aqui pra mim é melhor. A outra também é carbonara. Ai, é a mais gostosa que tem. Ai, ela tem um creminho. É muito boa. Fala, o pai vai tirar agora. É a pizza que você gosta. Ó lá, já tá boa. Ó, tá. Tá pronta, ó. Agora eu vou comer. Que delícia. Fala, o pai vai tirar agora. É a pizza que você gosta. Você acha? Não. Eu acho que eu vou com fome. Gente, só vim dar tchau pra vocês. Amanhã eu volto aí. Com as nossas comidas natalinas. Com o nosso natal. Aí eu vou mostrar também um pouquinho pra vocês. Como que vai ser tudo, tá bom? Fiquem com Deus. Curtem aqui o vídeo. Deixa um coraçãozinho aí no comentário pra ele me ajudar, tá bom? Beijos e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.